Esse vídeo, ele não vai pra Facebook, eu não vou divulgar muito ele, porque ele é mais assim, ele é mais um desabafo, né? Sem assim, sem drama, mas é porque eu acho que é importante eu fazer esse vídeo. Eu fui no YouTube Space esse fim de semana, pra poder participar da gravação de um vídeo do Muro Pequeno. E aí nesse vídeo a gente discutiu masculinidades negras, né? Tava eu e várias bichas pretas lá, né? Um monte de gays negros, falando sobre nossas vivências. E aí eu comecei a notar que, assim, tem várias coisas que eu sinto na minha vida, né? Vários problemas. Coisas que eu já tinha, sabe? Tipo assim, eu já tinha guardado numa caixinha, sabe? Eu falei assim, ah, não vou mais lidar com isso, já aceitei, a vida é assim. E conversando com o pessoal, eu vi que são problemas que não eram só meus, entendeu? Que eles também sentiam. E eu comecei a entender que eles não eram problemas de Spartacus. Eles eram problemas do homem gay negro. Naquele momento que eu ouvi o pessoal falar sobre esses assuntos, foi muito tocante pra mim, entendeu? Foi muito importante. E aí eu fiquei pensando que talvez eu dividi a minha percepção sobre o que é ser um gay negro com outras pessoas que também são gays negros, talvez possa ajudar outra pessoa que tá numa situação parecida com a minha a não se sentir tão sozinho. Eu sou uma pessoa muito solitária, desde pequeno, né? Eu acho que assim, meus pais não foram muito presentes na minha criação e tal. Eu sou filho único. E eu sempre achei que essas coisas eram responsáveis por fazer eu ser essa pessoa tão sozinha, isolada, independente, entendeu? Eu sempre achei que era uma questão mais ligada aos meus pais. Mas aí eu comecei a notar, conversando com o pessoal, outras situações na vida que fazem a gente se sentir mais sozinho ainda. Quando você é negro e gay, você já não atende dois estereótipos, que é o estereótipo racial e sexual, né? O homem negro que é aceito na nossa sociedade é o homem negro negão, que é o cara forte, musculoso, pausudo, comedor. E assim, o cara negro, pra ele ser valorizado na sociedade, ele tem que seguir esse estereótipo. Se você é um gay negro, você não tá dentro dessas regras. Você nunca é desejável pelas pessoas, entendeu? Desde pequeno, você nunca é visto como bonito. Você é rejeitado pelas meninas e pelos meninos. Você é rejeitado pelas meninas porque você é muito afeminado, porque você não é aquele garoto que gosta de futebol, interessante, paquerador e tal. E você é rejeitado pelos meninos porque você é viado e a sociedade é homofóbica. E viados são piada. Você vai formando ausência de autoestima dessa forma, entendeu? Eu fui o último da sala a perder o bebê. Nossa sexualidade é totalmente bizarra, entendeu? Porque assim, enquanto as pessoas hétero normais, né, lembram da adolescência como essa coisa de Ah, eu ia no cinema pra poder paquerar e tal, e as festinhas de 15 anos onde eu ficava com as meninas. Com mais gente, é uma grande frustração, entendeu? Eu não tive cinema com ninguém, entendeu? Porque eu não era interessante nem pra meninas, nem pra meninos. Pras meninas eu não era macho o bastante pra ser interessante pra elas. E pros meninos eu não era macho o bastante pra ser amigo deles. E aí você vai entendendo que esse é o seu lugar no mundo, entendeu? Que a minha adolescência toda me achava muito feio, me achava horrível, né? Eu tinha muitos problemas sérios de autoestima, entendeu? Eu odiava a mim mesmo, sabe? Eu nunca tinha pegado um homem na vida, né? Mas eu já era taxado pelos outros como gay, porque eu era feminado, porque eu gostava de Rouge, porque eu gostava de Lady Gaga. Ou seja, as pessoas me forçaram a sair do armário antes de eu saber que existia um armário, né? É muito cruel a forma que as crianças têm que lidar com essa sexualidade. E aí eu lembro que no meu segundo ano eu cansei, eu falei, cara, eu não mereço isso, sabe? Eu vou morrer sozinho. Ninguém vai me querer. E assim, a forma de existir no mundo que dá pra ser feliz é que nem esses garotos héteros, entendeu? Eu tenho que ser que nem eles. E aí eu fui e eu peguei meus CDs todos de Lady Gaga, de Madonna, de Beyoncé, dei pra minha prima. Eu troquei minhas roupas. Eu deixei de falar com meus amigos. Pra tentar ser hétero. Pra tentar entrar no estereótipo do homem negro que é aceito pela sociedade. Que é o homem negro pegador, masculino, macho alfa. E eu por um ano me esforcei muito, entendeu? Eu tentei ficar amigo das pessoas que faziam bullying comigo. Pra tentar ser esse homem negro aceitável. Foi muito tenso. Foi horrível. Foi cansativo. Você tentar todo dia ser algo que você não é, só pra tentar ser aceito e não morrer sozinho, porque ninguém ia te querer. Assim, eu era muito rejeitado. Enfim, aí acabou esse ano. Meu segundo ano. Eu vi que eu não tinha conseguido. Eu até tinha virado amigo do pessoal que fazia bullying comigo, né? Mas eu não era um deles. Eu era diferente. E aí o que acontece? Aí eu fui pra faculdade, né? Eu passei no vestibular. E aí eu fui pra o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, né? Depois de um ano aqui no Rio de Janeiro. Eu peguei um homem pela primeira vez e entendi que eu era gay. E não tinha problema nenhum nisso. E assim, pela primeira vez eu me senti confortável com a minha sexualidade, né? Eu entendi que eu podia ser amado. Que eu podia ser valorizado, né? Que as pessoas tinham interesse em mim de alguma forma. Só que assim, eu tinha sido tão rejeitado na minha vida toda. Eu tava tão desesperado pra ter afeto. Que eu me submetia a coisas bizarras, entendeu? Pra poder ser amado. Pra poder se sentir valorizado. Minha primeira experiência sexual foi num beco. Com o desconhecido. E foi horrível. Foi péssimo. E assim, as subsequentes também, sabe? Canto escuro da rua. Banheiro de balada. Porque assim, era o que rolava. Era o que aparecia, entendeu? Assim, hoje as pessoas me veem essa pessoa empoderada, né? Que tem esse cabelo bonito, esses cachos. Só que assim, eu era só... Antes disso aqui, eu tinha o cabelo raspado. Eu era um garoto da Bahia. Mais um garoto preto. Que ninguém via muito valor. E era... é difícil. Assim, e esse mundo gay que eu achava que pela primeira vez eu ia me sentir incluído. Eu não me sentia incluído. Eu ia pras baladas, né? Eu tinha um amigo branco. Gay também. E eu via que claramente as pessoas se interessavam mais por ele. E eu via que assim, eu também tinha um racismo internalizado. Eu aprendi, né? Que assim, pessoas como eu não eram interessantes. Pessoas interessantes eram gays brancos, né? E eu procurava esses gays brancos. Eu era rejeitado por eles. A gente que é gay, a gente vive num meio de masculinidade muito tóxico, né? Você ser homem, pra você ter valor como homem, você tem que ser um comedor. Tem que ser... tem que ter uma sexualidade muito ativa. Pra você ser uma pessoa, um homem que vive a vida plenamente, né? E logo quando eu saí do armário, eu entendi que eu precisava disso. Que assim que eu ia me realizar, finalmente eu ia ser um homem completo. Porque eu ia ter uma sexualidade plena, extrema. Eu ia fazer sexo com todo mundo, eu ia beijar todo mundo. E aí eu ia pra balada, eu ia pra darkroom. Eu me envolvia com pessoas desconhecidas no escuro. E chegava num momento que eu, tipo assim, eu... Me sentia a pessoa mais piranha do mundo. Mas só naquelas situações, sabe? De festa com os desconhecidos, sabe? Eu nunca namorei. Essa é a sina do gay preto, entendeu? É se relacionar com alguém no banheiro da balada. E nunca ter nada fora dali. Nunca ter nada de verdade. Porque fora dali as pessoas, ou elas não te valorizam. Ou você tá tão machucado que você não tem mais vontade. Sabe? Você tá já meio traumatizado. Assim, eu lembro que outra experiência que eu tive foi com um gringo. Um cara da Espanha. Padrãozinho, malhado. Eu conheci esse cara numa festa. Ele foi pra minha casa. E aí rolou lá e tal. Só que por ele ser um homem branco, padrão, eu endeusava tanto ele, entendeu? E eu criava planos na minha cabeça, sabe? Que eu ia ficar com ele. E eu começava a pensar que não fazia sentido eu ficar com ele. Porque ele era muito melhor que eu. Ele era muito mais interessante o que ele viu em mim. Até que eu comecei a notar que ele só me procurava quando ele queria fazer sexo com alguém. Sabe? Um sexo fácil. E eu comecei a notar que eu era uma puta. Que eu era, assim... Sabe? A sexualização do homem negro me via como um objeto sexual. Não queria ter uma conversa. Não queria ter um afeto, entendeu? Eu não queria trocar um papo. É essa a nossa sina. A gente é visto como um corpo público usado pra dar prazer aos outros. E isso sempre foi a expressão da minha vida sexual. Quase todas as minhas experiências sexuais, durante muito tempo, eu entendia que eu estava lá pra dar prazer pro outro. Como eu tive aquela oportunidade única de alguém olhar pra mim e ter afeto, ver valor em mim, eu não podia decepcionar aquela pessoa. E aí todas as minhas experiências sempre eram um grande esforço pra poder fazer a outra pessoa ter prazer. E meu prazer sempre ficou em segundo plano, entendeu? E isso aconteceu num nível que eu perdi a vontade até de... Hoje eu não tenho tanta vontade de fazer sexo, assim. Eu não tenho tanta vontade de me relacionar. Eu não tenho tanta vontade de ter um namorado. Porque as experiências que eu tive foram tão centradas no outro, sabe? Eu sempre em segundo plano. Assim, eu lembro que eu estava nesse encontro com meus amigos, né? Gays negros no YouTube Space. E aí o Sam Ocreia, ele falou o seguinte, que ele se sentia tão rejeitado nas festas, que ele começava a ir pra festas sem expectativa mais de ficar com ninguém. Ele ia lá só pra dançar, e mesmo que alguém se interessasse, ele nem tentava mais, nem aceitava mais. E eu comecei a fazer isso, sabe? É assim, eu acho que uma pessoa hétero deve sair na rua quando anda, né? Olhando, assim, se tem uma gatinha interessante pra paquerar e tal. Um gay branco também, né? Meu amigo gay branco, ele falou que fazia isso. Ele saia andando na rua, e aí se via outro gay, ele já trocava um olhar e tal. Eu cheguei num nível que eu era tão rejeitado que eu parei de fazer isso, entendeu? Eu ando na rua de olhos fechados, com meu fone de ouvido, dançando coreografia. Eu não espero mais, eu não tenho expectativa que as pessoas se interessem. E nas festas também, tipo assim, eu vou pra festa, eu nem vou pra festa esperando ficar com ninguém, entendeu? Eu sei que o processo vai ser horrível. Eu sei que, assim, se eu for querer ficar com alguém na festa, eu vou ser rejeitado por várias pessoas. E aí, a pessoa que me quiser, ela vai me querer por uma noite só pra dar prazer pra ela. E assim, mesmo que ela me queira, eu sei que eu tô com tantos problemas na minha cabeça afetivos, causados por esses problemas da minha afetividade como gay negro, que eu vou destruir a relação, que vai ser péssimo. Eu tenho tanto problema, entendeu? Eu lembro a primeira vez que eu fui na The Week, né? Eu fui sozinho, e eu fui, assim, gay e jovem, só pra poder, sei lá, conhecer. Porque falaram que a The Week era a balada mais legal que tinha, que tinha um pessoal mais bonito e tal. E eu fui lá, né? E assim, tinha um monte de cara branco bombado, e eles nem olhavam pra mim. E eu fiquei, tipo assim, nas festas que eu ia geralmente, eu ia, festa no Teatro Odisseia, Espaço Acústica, que eram lugares, assim, onde tinham gays mais afeminadas, tinham pessoas mais diversas, entendeu? Eu podia dançar a coreografia, e lá eu conseguia ficar com alguém. Na The Week eu não conseguia ficar com ninguém. Eu não conseguia ficar com ninguém. A primeira vez que eu fui foi horrível. Eu fiquei andando de um lado pra festa, assim, de um lado pro outro. E assim, eu era um estranho ali. Só tinha gay branco bombado, querendo gay branco bombado. E aí eu lembro que eu fui outras vezes com outros amigos, né? Já, assim, eu indo sem expectativa de ficar com ninguém. Eu ia lá pra poder me divertir, entendeu? Pra poder dançar. Porque se eu fosse pra The Week na expectativa de arranjar alguém pra me querer, eu ia quebrar a cara. E conforme eu ia indo pra The Week, eu ia vendo qual era o tipo de negro aceitável lá, né? Era um negro malhado e bombado. E aí eu comecei a entrar na academia, e comecei a entrar numa loucura fitness pra poder entrar nesse estereótipo, né? Eu lembro que aí, eu quase tive tanquinho na época, entendeu? E procurei nutricionista e tal, ia pra academia. Porque eu sentia que assim, eu ia finalmente ser desejável. Eu finalmente ia ter valor pras pessoas. Porque do jeito que eu era, eu não tinha valor. Hoje em dia, com os aplicativos de pegação, essa situação se intensifica. Hoje em dia, os gays, eles interagem muito por aplicativos de pegação, de sexo, né? Tem o Grindr, o Scruff, o Hornet. E as pessoas mais procuradas nesses aplicativos são gays brancos malhados. E alguma dessas pessoas, elas inclusive colocam no seu perfil, né? Não curto negros, não curto afeminados. E aí você vê que você é indesejável pro mundo, entendeu? E você foi educado a não desejar pessoas como você. Você entra num site pornô pra ver pornô gay, porque vamos aceitar, né? Todo mundo vê pornô. Os pornôs são todos de caras brancos bombados, entendeu? E você se educa sexualmente através do pornô, né? Porque a sociedade ninguém te educa sobre esse tema. E aí você aprende que esses caras são interessantes. E aí você começa a procurar esses caras nas festas, nos aplicativos, né? Os caras lá do seu pornô. E esse pornô não tem gordo, esse pornô não tem asiático, esse pornô preto só tem ser um negão pausudo. Ou seja, você não existe como ser sexual. As pessoas não olham pra você como alguém interessante. Só vem valor em você pra poder te dar um prazer rápido na balada, entendeu? E é por isso que hoje eu não gosto mais de ir pra balada. Pra mim é sempre um lugar de frustração, sabe? Eu vi que tinha um momento que eu ia pra balada só pra dançar. Eu ia lá, eu aprendi as coreografias, né? Eu sei 10 coreografias da Lady Gaga. Eu ia pra balada só pra pedir pro DJ pra ele tocar as músicas que eu queria. Porque era a única coisa que eu podia fazer naquele lugar. Que eu sabia que eu ia ser feliz, que eu ia ter sucesso. Que era dançar as coreografias da Lady Gaga, da Beyoncé, da Anitta. Porque qualquer outra coisa que eu fosse tentar naquele ambiente ia ser tão frustrante. Sabe? Assim, hoje eu tenho essa visibilidade, né? Eu recebo um monte de fã falando que eu sou bonito. Um monte de gente falando que quer namorar comigo. Mas assim, me dói um pouco porque eu sei que se eu não fosse o youtuber famoso, isso não tava acontecendo. Entendeu? Eu sei que tem um monte de gay e preto anônimo que nem eu, que as pessoas não gostam, não valorizam. Que se sentem assim, desvalorizados, rejeitados. E é por isso que eu não tenho vontade, sabe? Eu posso ter mil pessoas interessadas em mim e eu sinto que não é de verdade. Assim, duas coisas, né? Depois desse desabafo. A primeira é que minha vida melhorou muito quando eu comecei a me amar. Como eu falei, na minha adolescência eu me odiava. Eu me achava feio, eu me achava horrível. E assim, teve um momento que eu entendi que eu não podia fazer isso mais. Que eu não podia mais esperar que as outras pessoas se interessassem em mim, achassem que eu era bonito, pra eu me sentir bonito. Eu comecei a me olhar no espelho e ao invés de ver aquela cara horrível, eu procurar alguma coisa boa, entendeu? Ao invés de olhar no espelho e ver minhas espinhas e ver, sei lá, minha cara que não era bonita, eu procurar minhas qualidades. E eu comecei a olhar assim, pô, sei lá, seu olho é bonito, sua boca é bonita. E começava a tentar procurar o melhor de mim no meu espelho, entendeu? E começar a acreditar que eu era bonito. E acreditar que eu era bonito mesmo que o mundo todo discordasse disso. Mesmo que ninguém se interessasse por mim. Eu comecei a acreditar que eu era bonito. Pra mim mesmo. E eu vi que era verdade. Que minha beleza não tá na mão de ninguém. Meu valor não tá na mão de ninguém. E se você é um gay negro, eu quero que você saiba disso. Pare de achar que porque o mundo todo te rejeita, que você não é especial. Entendeu? Você é muito especial. E você só tem que descobrir isso. E eu acho que assim, eu como gay negro, e vocês como gays negros, a gente tem que se amar. Não só amar nós mesmos como pessoas, tipo, amor próprio, mas amar outros gays negros. Porque a gente é muito rejeitado. Se a gente não amar uns aos outros, a gente vai amar quem? Vai amar o branco bombado? Vai amar o preto padrão? A gente vai amar só as formas de opressão que foram estabelecidas pra gente seguir? E quem é que vai amar, gente? Se a gente não se amar? Eu sei que esse vídeo não é um textão. Esse vídeo ali não traz grandes conclusões. Mas eu queria compartilhar essa minha vivência com outros gays negros. Porque eu acho que pode ser importante pra poder, enfim, a pessoa entender que ela não tá sozinha. Você não tá sozinho. Entendeu? Você converse com outros gays negros. Troque suas experiências. Entenda que você não é problemático. Que isso que você tá passando não é um problema seu. Você não vai morrer sozinho. Você não tem esses mil problemas que vão viver com você a vida toda. Isso é um problema da sociedade. Entendeu? E a gente mudando esses problemas, mudando esses comportamentos, expondo essa realidade, a gente vai fazer com que o mundo seja mais confortável e menos opressor pros próximos gays negros que vão vir. Entendeu? Por isso, valorize a bicha preta. Valorize a guia feminada preta. Ame ela. Se interesse sexualmente por ela. Beije ela. Entendeu? Porque senão ninguém vai nos querer. E a gente tem muito valor. E é isso.